Quem, mesmo sem ser da área ainda, digamos assim, quer ficar aqui, é porque está entendendo que tem um interesse nesse conhecimento, entendendo que isso pode agregar para a vida de alguma forma, tá? Então, vocês já sabem disso, vocês viram, mas também a gente vai partir dessa postura sempre fazendo também uma visão muito ampla com o dia a dia, não só da prática, mas com o dia a dia do que é a vida do ser humano. Porque tudo isso que eu vou passar para vocês, né, nessa profundidade mais da lida, ela vai estar fundamentada sempre em vida, como sempre a gente fala, né? Sempre vai ter um motivo, sempre vai ter uma vida, sempre vai ter um motivo pelo qual Jung desenvolveu aquilo. Então, a gente tem biografia de Jung, para quem gosta de estudar, a gente tem bases outras, né? Bases teóricas outras nas quais ele se apoiou. A gente tem aquilo, né, que realmente existe na vida de cada um de nós enquanto ser humano e para ver o que faz e o que não faz sentido. Então, tem muita vida aí também que pode interessar a todos nós, tá? Então, mesmo todo mundo aqui pode perguntar como quiser, quem está formado em formação, quem ainda não, fazer a pergunta que bem entender, porque vocês sabem já, já me conhecem pra caramba, toda pergunta é bem-vinda, se eu puder responder, eu respondo, se eu não souber, eu digo não sei. E tudo pode suscitar alguma coisa. Então, não fica pensando, ai, que besteira que eu vou perguntar. Pode perguntar, tá bom? E aí, a gente vai começar agora a respeito, né? A gente vai, embora eu tenha colocado aquele roteirinho ali que vocês viram, a ordem não está sendo bem aquela, tá? Entrou com alfimia primeiro, mas a gente vai entrar com... pra compreender o que é, né, de uma forma mais ampla agora, nesse primeiro momento, o que é, afinal de contas, né, essa prática, né, essa análise Jungiana em si, e o que pode vir a ser, que é, que existe, né, que fica uma discussão, se Jung tem ou não método. Jung tem método, Jung não tem método, como é que é isso? Então, a gente vai hoje falar do que é, né, do que é ou o que não é esse método do Jung. Tem, não tem, como é que é, né? Como é que a gente lida com isso? De onde veio isso? O que é que justifica a existência ou não de certa prática dentro da análise, né? Então, primeiro isso posto, a gente começa a entrar em outro meandros, mas é o principal saber, né, o que é, né, essa lida. O Jung, ele, obviamente, como vocês já sabem, a gente já estudou, ele teve algumas transformações na maneira dele de pensar, obviamente, na maneira dele de exercer a clínica durante a vida dele, né? Então, as coisas foram acontecendo, ele foi se deparando com um turbilhão enorme, né, de coisas na vida pessoal e em coisas também, né, da vida profissional, muitas vezes de forma paralela, né? E como a gente aprendeu a vida no final das contas, no início, é uma coisa só. Então, quando algo acontece na vida pessoal, ainda mais quando a pessoa, ela lida com o ser humano, e ela é um grande laboratório também, é quase que tudo junto, né? As coisas da vida que a pessoa precisa atravessar, obviamente, dentro do nível, né, que vai, que vem uma análise Jungiana, aquilo ali também vai fazer, vai influenciar na maneira como é visto o ser humano, na maneira, obviamente, quando é visto um tratamento de um ser humano, aonde precisa se chegar e como, tá? E cada situação que vai acontecendo na vida de um ser humano, vai, com sorte, né, se não realmente é aquela pessoa que não tem transformação nenhuma, então ela passa uma vida, né, ah, eu sou assim, quem quiser que goste de mim assim como eu sou, que não faz uma reflexão e não transforma alguma coisa na vida dela, essa pessoa está perdendo um tempo de vida, né, porque se tem alguma coisa que nós estamos fazendo aqui, é aquela operação alquímica famosa que vocês já sabem, né, é o de sobe com a gula. O de sobe com a gula é a organização eterna, né, e intermitente desde o do macro, que é o aparecer aqui, quanto cada célula nesse momento, milhares e milhares de células que estão morrendo e nascendo dentro de nós, né, e sumindo e dissolvendo e coagulando, transformando o tempo todo, né, então o movimento do mundo é a transformação, é o de sobe com a gula e com isso a gente não pode se reparar. Se a pessoa, ela começa a lutar contra essa força, ela vai ficar estagnada, água parada, você já sabe o que acontece. Diga, Farid. Esse dissolve com a gula, eu posso também falar em morte e renascimento, não posso? Totalmente? O que é a morte e renascimento se não é um dissolve com a gula? Você dissolve uma coisa para coagular outra dentro do renascimento, né, isso é que é muito interessante. Existem sonhos, os sonhos, muitas vezes, de pessoas que já estão quase morrendo, são sonhos que falam de dissolução alquímica e também falam de uma coagulação e uma substância outra, diferente, né? Isso é muito legal. Então, pode sim. Com certeza pode sim, né? E é o eterno, de várias, né, de várias e várias formas, né, nesse nosso viver. Então, voltando, fala mais alguma coisa? Não, não. Então, voltando ao nosso Jung, o que a gente vê nele? Que ele se lançou, né, a essa transmutação, a esse mergulho, né, de uma forma muito intensa. E se ele não tivesse feito isso, a gente não tinha esse trabalho. E esse mergulho tem a ver com a vida dele, sim, como as coisas foram se apresentando na vida dele e como ele foi reagindo, né, ao que chegava até ele. Então, a gente vai ver um Jung, ainda bem, né, muito diferente da produção que ele tem, né, a produção acadêmica mesmo que ele tem de início de carreira e aí, por sinal, é dramaticamente diferente, né? Não chega a ser outra pessoa, mas é quase, né, tem uma transmutação. Isso é muito bom. Ele não chega a ser incoerente, né, porque você consegue perceber a linha dele, né, ele não teve, né, uma virada que você não identifica, né, você percebe que é a caminhada de uma pessoa, mas sim, uma pessoa que foi se transformando, se transformando, né, realmente aquela prima matéria ali, ela honrou o tempo de viver. E nós podemos fazer isso também, né, porque, ah, Jung, não, a gente faz isso também quando a gente vive a nossa própria vida nesse momento. Então, dentro desse movimento, a gente vê que a psicologia do início, né, a maneira como ele começou a tratar os pacientes, como ele via, né, como ele abordava as questões, era muito diferente do final. Então, sempre que eu estiver passando aqui para vocês, nesse terceiro modo, eu vou estar passando, fundamentalmente, esse Jung velho, né? Eu vou estar falando do alquimista, né, desse que chegou ao final dessa obra e deixou da maneira, né, da mais recente coagulação da pedra que ele conseguiu deixar para nós. Trabalho finalizado? Não, o trabalho dele não foi finalizado. o Jung arrachou o ouro todo, não. Ele purificou bastante, mas ainda tem muita coisa para a gente fazer e continuar o trabalho, né? É mau aluno aquele que não aumenta nada do que um mestre deixa. Então, a gente está aqui também fazendo o trabalho dentro da nossa possibilidade, mas continuando a fazer esse trabalho, né, honrando esse trabalho. Então, toda vez que eu chegar e estiver falando assim, ah, porque é assim, o objetivo é X, vocês sempre remetam que a referência é o alquimista, tá? É essa, mas a gente vai falando, né, de toda uma base que as coisas não surgiram do nada. Ele era muito intuitivo? Ele era muito intuitivo, né? As coisas surgiam para ele, as coisas surgiam para ele, mas nada surgia para ele sem que ele investigasse, sem que ele se lançasse a um exame. E está aí uma maneira muito boa de lidar com a intuição, mas isso, né, ele reconhecia, né, que ele era pensamento com intuição, então, que eram os fortes dele, né? Então, quando surgia uma intuição, essa intuição, ela era examinada também, ela não era aceita de uma forma crua, né? Então, ele conseguia revestir isso de alguma coisa que pudesse também de alguma forma, e essa era a função dele, ser absorvida pelos outros. Porque uma intuição é alguma coisa que você não explica, né? Simplesmente aquilo brota como uma matéria, uma matéria não trabalhada ainda. E você não... Dificilmente você passa isso para uma outra pessoa. Para você passar alguma intuição, algum sentimento, um sonho, qualquer coisa que seja, né, dessa linguagem, da ordem, do inconsciente, você precisa revestir de lógica. Se você não reveste de lógica, você não passa para os outros. E a função dele era justamente conseguir pegar esse conhecimento e revestir de alguma coisa, né, esmiuçar, olhar com cuidado e aí ele transmitia. Então, tudo que ele viu, que chegava até ele, vocês podem ver, né, que ele digeria com a parte, pensamento dele. E aí E aí